Vamos ver o palo cheio do Espírito Santo! Joga a bola em cima agora! Eu quero aqui! Estou subindo Pra o lugar que está Eu vou te ver as coisas que eu passar E os meus sonhos Se eles me ajudem Eu não te vejo Eu não te vejo E nessa estrada Eu não me desvio Eu não te vejo Eu não te vejo E eu não me ensino nunca mais Vou avançar, eu vou vencer Ninguém vai me deter Eu ao pé de mim Eu ao pé de mim Eu vou e vou avançar, eu vou vencer Ninguém vai me deter Eu ao pé de mim 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 Pra eu acertar E eu já venci de me dar sozinha Seja o que me lembra E os meus pés Estão no caminho Estão no caminho E essa estrada Eu não me desvio nunca mais E eu estou aqui Eu não me desvio nunca mais Vou avançar Eu não me desvio Ninguém vai me descer Eu não me desvio Eu não me desvio Eu vou avançar Eu não me desvio Ninguém vai me desvio Eu não me desvio Eu não me desvio Segura a sua alma! Eu não me desvio nunca mais 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 Eu vou avançar, eu vou vencer Ninguém vai me deter Eu aprendo o fogo Eu aprendo o fogo Eu aprendo o fogo Eu vou avançar, eu vou vencer Ninguém vai me deter Eu aprendo o fogo 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 Eu vou vencer, ninguém vai me deter Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo Eu vou avançar, eu vou vencer Ninguém vai me deter, meu alvo é Cristo Eu vou avançar, eu vou vencer Ninguém vai me deter, meu alvo é Cristo Meu alvo é Cristo Fechou? Tá o seguinte, eu gosto de onde você está Não preciso mexer no...